Olá, sou Luiz Oliveira e eu estou aqui hoje para falar com você sobre o modo esporte da Toro. E olha que nesse modelo 2022, inclusive, muda o painel do carro. Então, vamos lá? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, nosso aqui da Luiz Intermediações, que, mais uma vez, é uma alegria te servir com excelência. E hoje, nós vamos falar exatamente sobre o botão esporte da Toro. Vem cá que eu vou te mostrar ele aqui agora. Olha só, esporte, está vendo aqui na bandeja? Tem várias opções. E o esporte, quando ele está aceso, ele está ligado, tá? Ele é diferente desse alerta de mudança de faixa, que quando ele está aceso, ele está desligado, tá? Fico muito atento com isso, para você não se perder. Então, eu quero mostrar. Além aqui da função que ele está ligado, ele também muda diretamente no painel. Olha lá na tela, ó. Clicou no botão esporte e olha lá. Que bonito, hein? Ficou irado. E como você pode observar, ele fica vermelho exatamente para dar um ar esportivo. Então, vem cá que eu vou te explicar agora o que é essa função. Quando você liga na função esporte, ele vai alongar as marchas. Ele não está nem aí para consumo e o objetivo dele é te entregar performance e desempenho na pista. Então, ele vai automaticamente aumentar o torque e também alongar cada uma das marchas para você chegar ao máximo de velocidade. Afinal, agora você se tornou uma pessoa que está andando no modo esportivo do veículo. E o objetivo dele é acelerar. Pegou? Então, ele vai alterar normalmente aí todas as suas funções para que você tenha o máximo desempenho e performance na pista. Fala a verdade para mim. Alguma vez você utilizou isso? Escreve aqui para mim nos comentários. Eu quero falar com você. Ah, e além disso, inscreva-se em nosso canal, assista os demais vídeos da Toro, hein? E também, deixe sempre o seu like. Sem falar que eu conto com a sua colaboração para espalharmos a nossa mensagem para o mundo. Então, compartilha com todo mundo. Combinado? Te aguardo no próximo vídeo. Valeu! No início de termos de ações, onde acontecem as realizações.